A coordenadora da defesa civil esteve fazendo a medição do volume de água do rio Pimento com o objetivo de tranquilizar as famílias ribeirinhas. O nível do rio está em curso normal, atingindo a marca limite de 6 metros. Nós estamos hoje fazendo a visita aqui nas réguas hoje e eu quero tranquilizar a nossa população que quanto ao curso da água aqui nos rios, estão subindo muito lentamente. Nós estamos ainda no nosso curso normal, até mesmo de pós-seca. Então as famílias não devem ficar apavoradas. Algumas famílias já estão sofrendo isso aí, mas em virtude da própria chuva mesmo, das enxurradas, não é do rio subindo. Faz 15 dias que a gente vem fazendo esse acompanhamento no rio. Hoje eu estou aqui com vocês. Nós estamos ainda na régua 6, que é o limite, o curso normal da água. Ana Barsos lembra ainda que no ano de 2015 atingimos a marca de 10 metros e 80 centímetros. Mas este ano, devido a estar chovendo pouco no Mato Grosso, cabeceira de nossos rios, não iremos ter enchentes de grande proporção. Atingimos até 10 e 40 e uma tarde, uma noite chuvosa, quando o rio já está bem acima, nós já chegamos até 10 e 80. Mas aí depois ela tem a tendência de diminuir rapidamente, assim como ela sobe. O ano passado nós tivemos uma das maiores enchentes, que ela iniciou a subida das águas às 3 horas da tarde, e às 9 horas da noite nós já tínhamos mais de 7 metros com a água subindo. Então aí trouxe um transtorno bastante grande para as nossas famílias. Mas este ano eu acredito e creio que se as chuvas permanecerem da forma como elas estão, e as chuvas do Mato Grosso, que percorrem ali também, passa por Vilhena. Se eles percorrem da mesma forma como está sendo, não está sendo muito chuvoso, este ano será tranquilo quanto a enchente em Pimenta Bueno. Música 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 Música